Ótimos Alive, o maior evento de música e arte. Nasceu há 5 anos e veio mudar definitivamente o conceito dos festivais nacionais, juntando desde a primeira edição a melhor programação musical e uma nova abordagem à responsabilidade ambiental, à ciência e à arte. Mais de 300 artistas e meio milhão de pessoas passaram pelo Ótimos Alive, evento que continua a somar nomeações e prémios para melhor do ano. E integra desde 2008 a lista dos 12 melhores festivais europeus realizados fora do Reino Unido, elaborada com rigor pela prestigiada publicação New Musical Express. Em 2010, o Ótimos Alive tornou-se no primeiro festival nacional a esgotar os passos de 3 dias e os bilhetes diários para 1 dos dias, facto que repetiu em 2011, com o primeiro dia do festival a esgotar meses antes de as portas abrirem. Em 5 anos, o festival cresceu de 2 para 5 palcos e tornou-se uma data-chave no calendário artístico e turístico europeu. Porque, em Espanha, os festivais se vestem assim. Não querem agradar a vossa venda favorita. E, bom, também pode ser. Colplay, a Chris Martin igual. Pois, me parece que é bastante interessante. Me encanta o Ótimos Alive, os festivais, a música, os conciertos. E me parece que é muito importante fazer a aposta por o arte e por provar novas formas de expressão e conhecer novos artistas locais. Por que você está vestindo isso? Nós temos... não temos ideia. Parece bom. Eu sou da África, eu comprei este t-shirt, estou em férias, sim? É bom estar aqui. Eu também. É bom, eu vi muitos festivais na Inglaterra, mas... Este é o desafio, definitivamente. São várias as razões para que o Ótimos Alive tenha conquistado este estatuto num ápice. Primeiro de tudo, a música, claro. O cartaz de cada ano é minuciosamente concebido ao longo de meses e acaba unanimemente aplaudida em Portugal e no estrangeiro, como um dos que melhor concilia a música do futuro com o que de melhor se faz no presente. Em 2007, por exemplo, ainda antes de explodirem internacionalmente, os buracas de som-sistema foram os headliners do palco 2, saltando para cabeças de cartazes do palco Ótimos no ano seguinte. A aposta em projetos novos e arrojados têm, aliás, feito os palcos alternativos serem tão procurados como o palco principal, já que revelam projetos que vêm a dar que falar mais tarde em todo o mundo. O ambiente de descoberta e inovação é de tal forma intenso que artistas como o Peaches e Gossip esforçam-se e regressam nos anos seguintes. Mas o Ótimos Alive não deixa de ser um fenómeno de massas e, em termos de cabeças de cartazes, nenhum outro festival português contou com um alinhamento tão luxuoso em tão curto espaço de tempo. Pelo palco Ótimos, já passaram o Spurl Jam duas vezes, Linkin Park, Smashing Pumpkins, White Stripes, Beastie Boys, Rage Against the Machine, Within Temptation, Bob Dylan, Ben Harper, Neil Young, Metallica, The Prodigy, Placebo, Dave Matthews Band, Black Eyed Peas, Fate No More, Alice in Chains, Skank and Nancy, Manic Street Preachers, Coldplay, Blondie, Foo Fighters, Iggy Pop, My Chemical Romance, Chemical Brothers, 30 Seconds to Mars, Jane's Addiction, Paramore, Kaiser Chiefs, White Lies e muitos mais. Em termos de produção nacional, as escolhas do Ótimos Alive têm também recaído nos projetos mais inovadores e corajosos. Do já referidos Buraca Som Sistema e todo o universo da sua editora enxufada, aos Blasted Mechanism, passando pelo projeto Femina, The Legendary Tiger Man, The Weasel, Boss AC, Bala, Mão Morta, Teratron, Linda Martini, Os Gopes e vários artistas da editora Amor Fúria, Slimy. Se é um valor novo a precisar do empurrão, o Ótimos Alive cá está a apoiar a nova música portuguesa. A localização privilegiada é outro fator que tem contribuído para a rápida implementação do Ótimos Alive como o maior festival urbano de Portugal. À entrada do Conselho de Oiras, na fronteira de Lisboa, o Passeio Marítimo de Algés conjuga o que de melhor pode haver para um grande festival urbano. Uma rede de transportes que inclui comboios, autocarros, elétricos e táxis põem-no a 10 minutos do centro de Lisboa e a 20 minutos do aeroporto. A proximidade do rio e das praias da linha do Estoril permitem a quem vem de fora gozar um fim de semana de verão em pleno. A parceria entre o Ótimos Alive e a Associação de Turismo de Lisboa garante o uso fruto em pleno de Lisboa Camping, um parque de campismo de quatro estrelas a classificação máxima em Portugal. As parcerias que o Ótimos Alive estabelece funcionam de forma ganhadora para todas as partes. Os patrocinadores, a organização e principalmente o público. A nossa experiência de anos anteriores permite-nos aconselhar e adaptar as ativações desejadas de forma a colherem a máxima eficácia. E os resultados estão à vista. Eles vão responder à próxima pergunta em 20 segundos sobre qualquer banda que está a atuar no Alive. Têm 20 segundos para responder. Se errarem, saem logo. Se acertarem, continuam a responder. Ricardo, diz-nos lá o que é que te trouxe a este passatempo aqui da Asus. Estava aqui a passear pelas bancas e vi aqui que podia ganhar um portátil. Fui saber como é que se fazia. Ontem, por acaso, estive aqui o dia todo. Não consegui, mas hoje tentei e acertei quatro. Hoje tiveste mais? Muito mais. E tiveste ali uma eliminatória que venceste. Exatamente. Agora o que é que conseguiste com isso? Agora consegui ir à final depois do concerto dos 30 Seconds to Mars. Consegui ir à final e se conseguir acertar mais perguntas ganho o computador. Este passatempo da Durex consiste num concurso ou num jogo em que quem escolher a carta certa a carta com prémio ganha uma caixa de persuadivos de Durex. E as pessoas não têm que comprar? Não, não têm que comprar nada. Isto é uma ação promocional da Durex em que o objetivo é que toda a gente ganhe qualquer coisa. Faz todo sentido. Eu acho muito bem. O pessoal que está aqui a acampar deve agradecer imenso. A publicidade em si funciona perfeitamente. Por que é que faz sentido? Às vezes que justifica. Justifica. Justifica sempre. São jovens. Estamos todos aqui a divertir-nos. Por cena sempre. Diversão, etc. Portanto, é sempre que vamos promover a segurança. O pino que tem à vossa frente. Todos estão a sentir-lo? O que é que vocês vão ter de fazer neste jogo? Vocês vão ter de abrir um preservativo usando apenas o tato porque não vão estar a ver. e vão ter de desenrolar o pino até metade... O pino, não, o preservativo. Até metade do pino. Sem romper, ok? Como é que vos correu este passatempo? Um bocadinho mal. Não tão bem. Então porquê? Os rapazes foram mais rápidos. De caralho também de experiência. O que é que vocês acham deste passatempo da Durex e deste apoio que a Durex faz ao Atmos Alive? É muito bom para sensibilizar as pessoas para os perigos. E para desenvolver a prática também. Concorda? Sim. Então irão ficaram tristes de não terem ganho? Não. Aqui é um bocado voltado. Vão voltar a jogar? Sim. É assim, na raspadinha em si não ganhei nada mas como a Santa Casa oferece alguma coisa a quem não ganha olha, ganhei uma t-shirtzinha vou-me lembrar para sempre deste momento engraçado ao menos, olha apareceu alguma coisa mesmo um gajo não ganhando E quando não se ganha o que é que acontece? O que é que tu tens de fazer? Vai-se ali uma cena que tem uma... Uns trevos? Uns trevos de tiras e lá está é o que tu ganhas. Antes de raspares a raspadinha o que é que achas que vais ganhar? 20 mil euros 20 mil euros? Então vamos lá ver como é que tu te chamas? André Vamos lá ver se o André ganha os 20 mil euros Não ganhaste nada Só agora tens de ir pelo menos recolher o brinde sabes como é que isso funciona? Não sei Como é que funciona? Vou me dizer-me ali ou ali e é ali que não é o brinde Então olha, boa sorte André Como dizes, dizes eu vou ir buscar uma raspadinha É pá, eu acho que sim Achas que eu te vou dar sorte então? Não sei Então vamos ver Não é hoje o teu dia de sorte? Não, não, não Primeira vez não não deu não deu Mas fica para a próxima Olha, fica para a próxima Vai, vai lá recolher o brinde Dizes-me lá Ricardo O que é que te fez dançar uma lap dance? Praticamente fui obrigado a fazer isso Porquê? Porque rodei a roda e rodei a mal David, conta-nos lá que coragem é que é precisa para participar aqui na Lipton na ISD Olha, não sei o teu nome mas acredito que é preciso acima de tudo acredito que é preciso muita coragem muita alegria muita vontade O que é que é o truque para passar a... É bem muito a ISD todas as manhãs à hora de almoço ao lanche ao jantar e à ceia Eu vou conseguir! para ter força para podermos fazer prestações destas Já reparaste que já tens fãs? Ah pá, é assim eu tenho namorada pá, peço desculpa se quem estava interessado e agora pronto fico um bocado fraudado mas não tenho hipótese eu dou sempre o meu melhor de mim seja no futebol seja a trabalhar que sou um bom trabalhador eu pago a IRS eu faço uma das minhas funções fiscais Na minha opinião isto é possível por causa do Lipton ISD se não fosse o ISD eu não tinha garra para isto Como é que se diverte numa tenda da Volkswagen? Vai haver um carro para todos? Não vai haver um carro mas vão haver t-shirts à pala podem aproveitar e vamos ter um palco para todos poderem ter a sua própria banda e divertirem-se Eu posso tocar? Claro Uma t-shirt personalizada uma igual a esta não há por isso esta já é a minha Vocês querem a vossa? Venham ao stand da Volkswagen A ideia do autocarro sendo uma das ideias que cometemos sempre para as zonas de convidados da Unicef tem um pouco a ver com uma coisa simples antiga uma peça de arte como estamos aqui mesmo ao mesmo tempo nós também não estamos com a imponência dos outros personadores oficiais mas também é uma estrutura simbólica aliás chamamos isto de uma zona de novidades para os nossos amigos da Sportsbox estarem cá e ao mesmo tempo tem alguma piada portanto tem um autocarro velho antigo a pessoa gosta a quantidade de pessoas tiram fotografias mas também com a nossa marca ao mesmo tempo a associação portanto ao lazer à música que é o que nos interessa estar aqui as pessoas vêm aqui bebem os nossos produtos e conversam é um espaço pacato com pouca luz à noite um espaço mais chivalto é um chivaltozinho uma coisa muito simples mas acho que a marca é isto mesmo estamos sempre lá em cima cá em baixo fazemos aquilo adaptado ao tipo de festival e como queremos estar como é que funciona esta brincadeira do leva-te ao céu é simples eu sou o São Pedro com isso é um monte de chaves e uma delas está correta e dá acesso ao céu posso tentar? pode será que eu vou ao céu? vamos ver então vou escolher aqui uma chave uma das quatro uma das quatro vou tentar abrir a porta e se eu for ao céu? não vou ao céu acho que eu vou ficar aqui mesmo pelo Atmosa Live a curtir não? boa escolha boa escolha obrigada você quer ir ao céu? eu queria vamos ver o que você espera encontrar lá em cima? muitas coisas boas alguma em especial? eu acho que o céu está lá em cima mas também vai estar ali vai estar ali logo e já que você apontou para lá qual é a banda que te leva ao céu? Coldplay é o Coldplay ok obrigada o nosso espaço é um espaço que já foi utilizado no ano passado portanto este nosso stand é um stand que tem como vocês podem ver esta estrutura fantástica que permite ver daqui até com os binóculos o palco portanto tem realmente uma digamos um posicionamento muito muito bom a nossa marca é uma marca muito jovem com um posicionamento e um target muito jovem que é o target do festival e da música não é em geral mesmo os mais velhos têm um espírito jovem como é evidente e nós realmente temos sentido que as pessoas têm aderido muito e têm estado muito aqui junto do nosso espaço então oi conta-me como é que é a experiência de estar sempre a disparar olha é uma sensação fantástica o público elabora bastante há quem leve 5, 10 e 20 t-shirts para casa mas tudo com grande divertimento uma grande interação e acima de tudo muito divertimento e muita música esta é uma parceria entre Everything is New Optimus Alive e o Instituto Globo Inc. de Ciência e daí surgiu porque um dos nossos objetivos é o de levarmos a ciência à sociedade e não há forma melhor ou esta é uma das formas das boas formas de podermos comunicar a nossa ciência a um público muito vasto temos aqui muitos jovens temos adultos temos algumas crianças isso é uma forma fantástica nós levarmos a ciência às pessoas para além disso é muito importante para o país e é muito importante para a ciência o investimento privado na investigação científica e o Optimus Alive é por isso que assumiu este projeto como projeto de responsabilidade social não há muitas empresas em Portugal que façam isso é um ótimo exemplo financiamos duas bolsas de investigação para jovens recém-licenciados por ano que é fantástico para nós e eu acho também para o país são ativações de marca divertidas que complementam o festival e já são aceitos pelo público como parte obrigatória da animação depois de uma quinta edição alargada há quatro dias em 2012 o Optimus Alive regressa ao seu formato clássico de três dias com início sexta e final a um domingo os artistas começaram a ser anunciados ainda no ano passado e uma conferência de imprensa em janeiro deste ano apresentou a sexta edição aos mídia a grande novidade que principalmente os amantes da música esperam é o anúncio do cabeça de cartaz do dia 14 este ano estamos 13, 14 e 15 de julho que eu posso passar a anunciar que são os The Cure os The Cure vão voltar a Portugal alguns fãs já tinham visto num mapa esbatido na internet que Lisboa ou a região de Lisboa estaria no itinerário e hoje confirmamos oficialmente que os The Cure são a cabeça de cartaz de dia 14 de julho a expectativa é mais um sucesso a expectativa é a vinda de de muito público estrangeiro e no fundo voltar a reforçar a identidade de Oeiras e acima de tudo a marca de Oeiras não só a nível nacional mas também a nível internacional Bom, a principal novidade é continuarmos o ano passado assinámos um contrato mais de 3 anos com a Everything is New de continuar a dar o naming e esta parceria com o festival isso para nós é absolutamente crítico é o nosso principal pilar foi uma negociação muito natural e muito consequente uma vez que está a resultar e a equipa ganha não se mexe e a Ótimos vai continuar a fazer essa grande aposta na área da música e no Ótimos a Live em particular como o seu principal projeto ou o projeto com maior dimensão De facto isto é um país absolutamente extraordinário nós temos uma luminosidade então aqui na área metropolitana de Lisboa temos uma luminosidade única aliás é um dos destinos preferidos para filmar porque nós conseguimos cores aliás basta ver quem aprecia quem aprecia a arte aconselha que veja que passei por esta área metropolitana e que usufrua durante as várias fases do dia e da noite a luminosidade que nós temos Como cabeças de cartaz temos os 3 maiores nomes do rock inglês das últimas décadas The Stone Roses The Cure e Radiohead a banda mais pedida pelos portugueses Em apenas 2 meses 30 mil bilhetes para domingo estavam já vendidos enquanto os 2 primeiros dias seguiam no seu encalce com 10 mil cada um Tudo aponta para um Ótimos Alive 2012 inesquecível Juntos a nós